E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, boa noite. Boa noite para quem está assistindo a transmissão ao vivo. Boa tarde, bom dia, dependendo aí do horário que você estiver assistindo a gravação dessa nossa apresentação. Bom, obrigado, antes de mais nada, a todos vocês que estão aqui participando, que estão aqui comigo nesse horário, tá? Com certeza, eu estou bem feliz de estar fazendo isso. Deixa eu só arrumar o nosso som aqui, dá só um minutinho. Pronto, só estão arrumando aqui o som para ficar bacaninha. Então, valeu mesmo por todos vocês que estão aí acompanhando mais essa apresentação, essa apresentação que eu estou fazendo para o nosso grupo, para o Sequel Maniacs, tá? A última apresentação do ano de 2015, eu já fiz um vídeo, postei um vídeo no dia de hoje para vocês fazendo aí os agradecimentos, os dias de hoje, lógico, né? Para quem estiver assistindo esse vídeo depois, no dia 29 de dezembro. Então, fiz uma postagem aí de um vídeo agradecendo, né? Mostrando para vocês aí como é que foi bacana a evolução do contato que eu tive com vocês, do material que eu produzi, tudo que foi legal, tudo que foi bem, bem recompensador para mim nesse ano aí de 2015, tá? Para a nossa última apresentação, eu escolhi falar de um tema que, na verdade, é um tema que eu gosto muito, tanto que uma das principais séries aí de vídeos que eu tenho trabalhado com vocês no momento é sobre ferramenta de monitoração, né? O Highway to Hell Extended Events, que deve estar acabando, eu provavelmente vou fazer uma outra série no ano que vem, devo falar de uma outra funcionalidade aí do SQL Server, para não ficar uma coisa também muito pesada. Vou continuar falando de Extended Events, mas aí mais esporadicamente, num desafio do gordo, num pergunte ao gordo, alguma coisa desse tipo. Hoje eu quero trazer para vocês algumas ferramentas de monitoração. Eu vou falar de algumas que eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, né? O próprio Profiler, o próprio Performance Monitor, mas eu vou trazer algumas ferramentas de monitoração que não são tão conhecidas como o PAL, né? Para analisar os logs do Performance Monitor que você captura, como também uma ferramenta bem legal, fácil de você instalar no seu servidor, que são os Performance Dashboards, que são alguns relatórios prontos, já estão à disposição, é simplesmente um download de um MSI que você instala no seu no seu servidor, roda o script, eu vou mostrar para vocês, e ele já tem alguns relatórios prontos para você conseguir tirar bastante informação do seu ambiente de banco de dados SQL Server, tá? Então eu quero trazer para vocês algumas das principais ferramentas de monitoração que eu gosto, que eu costumo usar, e eu vou deixar aberto esse assunto com vocês. Lógico que eu quero receber o feedback, quero saber se foi bacana, se vocês gostaram da apresentação, e se vocês gostaram da apresentação, me diga qual ferramenta que você tem mais interesse em conhecer, que eu posso entrar mais a fundo nessa ferramenta, a minha ideia aqui não é fazer um vídeo muito longo, eu estou calculando aí conversar com vocês 45, 50 minutos, talvez se estender muito, quem sabe aí uma hora, se ficar um pouco extenso demais, mas eu não quero que esse vídeo fique muito cansativo, né? Eu quero que ele seja bem produtivo, tanto que eu tenho pouquíssimos slides para mostrar para vocês, eu quero mostrar mais as ferramentas funcionando, para você entender aonde que você pode implementar essas ferramentas, como é que você pode usar essas ferramentas, tá? Bom, para quem não me conhece, acabei me apresentando, já saí falando, esse é o meu jeito mesmo, meu nome é Vitor, eu já trabalho com SQL Server há algum tempinho, eu trabalho com SQL Server mais ou menos desde 2000, eu comecei como desenvolvedor, então eu trabalhei aí 3 anos como desenvolvedor, até que surgiu a oportunidade de eu migrar para a área de administração de banco de dados, e é nessa área que eu atuo até o momento. Então, atualmente, eu trabalho numa empresa, uma empresa chamada Pifian, ela é uma empresa canadense, uma empresa de prestação de serviço, eu trabalho aqui no Brasil, atendendo lá os clientes de fora, é uma empresa bem legal, uma empresa bem bacana, uma empresa muito bem reconhecida, eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de fazer parte dessa empresa, dessa equipe, tá? Então, isso foi mais um dos meus, das minhas grandes conquistas em 2015, tá? E, além disso, eu também trabalho com treinamentos, tenho ministro de treinamentos, trabalho com consultoria, então, estou sempre envolvido aí nesse nosso mundo de SQL Server, né? Bom, eu também sou o Chapter Leader do SQL Manics, você está aqui assistindo esse vídeo, com certeza você sabe o que é o SQL Manics, se você não sabe, o SQL Manics é o Chapter, né? É o Chapter do PASS aqui de São Paulo, então é o grupo de discussão sobre SQL Server, afiliado ao PASS, ao SQL PASS, aqui da cidade de São Paulo, se você tiver interesse, eu vou colocar aí na descrição, depois do vídeo, da gravação, o endereço do grupo, para você fazer a sua inscrição, vale bastante a pena, se você tem interesse em aprender e compartilhar também o seu conhecimento sobre a plataforma, sobre a ferramenta, sobre o SQL Server, não deixa de se inscrever, não deixa de participar, a galera tem curtido bastante, o grupo tem crescido todo mês, a gente tem crescido aí numa velocidade bem legal, velocidade bem espantosa para mim, tá? Sendo que a gente nem divulga tanto assim o grupo, eu quero passar a divulgar mais o grupo nesse ano de 2016, se você já está no grupo, divulga aí para quem tem interesse, se você não está no grupo, inscreva-se, vou colocar aí depois na descrição do vídeo, o endereço, tá? Além do endereço do meu blog, se você quiser falar comigo, vou colocar também algumas informações sobre a minha pessoa, meu e-mail, então fica à vontade, sinta-se à vontade, se você tiver interesse, tiver a oportunidade e quiser trocar alguma ideia, fica sempre à vontade, estou sempre à disposição, eu dificilmente deixo de responder a alguma pergunta, alguma coisa que a galera me pergunta, que a galera me manda, muito pelo contrário, eu estou sempre à disposição, sempre pronto para ajudar quem tem interesse, né? E é isso, chega de propaganda, né? E vamos para o que interessa, vamos para o que vocês vieram aqui assistir, que é falar sobre ferramentas de monitoração do SQL Server. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, vamos ver se vai dar tudo certo, vou compartilhar aqui fullscreen, ok, eu só vou des... deixa eu só tirar essa tela da frente para não ficar essa belezinha, aí, eu acho que agora está tranquilo, né? Acho que agora está todo mundo aí conseguindo enxergar, só quero ver se... tá bom, eu acho que está, né? Todo mundo veio na minha tela, opa, só confirmar aqui, beleza, ok, então vamos lá. Então, tá legal. Eu quero falar com vocês aqui sobre algumas ferramentas de monitoração. Então, a minha ideia é pelo menos explicar um pouco como cada uma delas funciona para você entender aonde que vale a pena você utilizar. Então, o que eu planejo conversar com vocês aqui hoje? Eu planejo mostrar para vocês o Performance Monitor, então eu espero mostrar um pouquinho do Performance Monitor. Eu até convidei um amigo meu, o Marcel, né? O Marcel para falar sobre Performance Monitor, então, inclusive, vou até conversar com ele para a gente fazer essa apresentação no ano que vem. O Marcel é um cara excepcional, um cara que conhece bastante aí de SQL Server, trabalhou na Microsoft durante um bom tempo, agora ele está trabalhando na Netshoes, e ele conhece bastante dessa ferramenta, então eu espero que ele possa fazer uma apresentação com a gente aí no ano que vem. Eu vou falar bastante sobre o Performance Monitor, mas eu vou mostrar para vocês como é que a ferramenta funciona para você entender quando utilizar e o tamanho do benefício que ela pode trazer para você. Então, além do Performance Monitor, eu quero conversar com vocês, é lógico que eu vou trazer o famosíssimo SQL Profiler, tá? Apesar do SQL, do SQL Profiler, SQL Profiler já estar descontinuado, então é uma funcionalidade que a Microsoft não mexe há bastante tempo, eu vou mostrar isso para vocês num gráfico legal aí que eu encontrei. Eu quero mostrar porque tem gente com certeza que está utilizando SQL 2005, está utilizando SQL 2008, R1, R2, e usar Extended Events não é tão simples se você não estiver utilizando pelo menos o SQL 2012, porque não tem ferramenta gráfica antes do SQL Server 2012, tá? Então, também quero falar, também vou mostrar um pouquinho para vocês dos Extended Events, para quem nunca ouviu falar, e aí eu quero entrar em algumas ferramentas que pouca gente conhece, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do PAL, e eu quero mostrar um pouquinho para vocês dos Performance Dashboards, né? dos Dashboards que você tem, eles na verdade são da versão SQL Server 2012, mas você pode fazer o download do instalador do MSI e utilizar no SQL 2014, que vai funcionar tranquilamente, tá? Essa é uma funcionalidade bem legal, pouca gente conhece, e pode agregar bastante na sua monitoração, tá? Se sobrar tempo, eu espero que sobre, mas eu gostaria de falar basicamente desses caras aqui para vocês, nesses nossos 45, 50 minutos, e aí se por acaso não sobrar tempo, a gente pode fazer uma segunda apresentação, eu posso agendar aí com vocês, se for do interesse, aí eu posso falar em mais detalhes do Data Collector, e também de um cara chamado UCP, tá? Que é de Utility Control Point, Eu não sei se todos vocês já ouviram falar do UCP, mas é uma funcionalidade bem legal, uma funcionalidade bem interessante, que passou meio desapercebida pela galera aí, né? Só quem trabalha bastante com banco de dados acaba conhecendo, mas pode te ajudar em algumas situações específicas. Primeiro de tudo, é o que eu sempre digo para todo mundo que conversa comigo sobre SQL Server. Nem tudo que você tem no SQL Server encaixa no seu ambiente. Então, eu vou mostrar para vocês essas ferramentas de monitoração. Eu vou falar para vocês, poxa, o Extended Events é sensacional. Ah, Vitor, mas eu estou utilizando o SQL 2008, qual que eu posso utilizar? Você até pode utilizar Extended Events. Ah, mas eu posso continuar usando o Profiler? Pode, pode continuar usando o Profiler. Com certeza tem algumas coisas que o Profiler não vai monitorar. Mas no seu ambiente, pode ser que ele sirva, pode ser que ele funcione tranquilamente. Então, não quer dizer que a funcionalidade é nova, recém-lançada, poxa, eu já vou sair implementando no meu ambiente. Nem sempre é assim. A gente sabe que tem muitos clientes com versões antigas do SQL, ou então que alguma limitação daquela funcionalidade pode fazer com que você desista de implementar nesse momento. Por exemplo, o próprio SQL Server 2014, quando ele veio com o InMemory, que é uma feature sensacional, só que não dá para você implementar em todos os lugares. A própria comunidade, os próprios especialistas em InMemory que a gente tem, eles dizem isso. Você não vai sair implementando em tudo. Você vai ter o cenário específico que você vai ter um ganho realmente sensível. Você vai ter aí um aumento de performance palpável para você decidir, opa, vou abrir mão de algumas coisas, de algumas limitações que o InMemory me traz, que o Hackathon ele traz, para poder ganhar na velocidade. É a mesma coisa do que eu vou conversar com vocês aqui. Nem sempre, por exemplo, dá para você configurar o Data Collector. Por quê? Porque o ideal é que seja num servidor separado, num servidor sozinho, isolado, só para você coletar todas as métricas do seu ambiente, para você poder rodar os relatórios. Ah, Vitor, mas eu não tenho infraestrutura, eu não tenho licença. Eu sei disso. Então, eu estou te mostrando a ferramenta, eu estou te mostrando as ferramentas que eu acho que são legais, que eu acho que são válidas e são úteis para vocês conseguirem trabalhar. É isso que eu quero que vocês entendam. Está legal? Está ótimo? Então, a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês, eu só estou checando aqui se está tudo certinho com a nossa transmissão, tá? Porque a última vez que eu fiz uma apresentação, eu acabei deixando durante bastante tempo a minha tela em freeze, não ficou aparecendo os slides, tá? Então, é isso que eu estou checando aqui agora. É por isso que eu estou verificando sempre se a transmissão está ocorrendo bem. Eu acho que está, né? Então, vamos lá. Então, beleza. Antes da gente mostrar, antes de eu falar com vocês das ferramentas de monitoração, eu queria conversar um pouquinho com vocês de dois momentos diferentes em que você tem a coleta de dados, tá? Esse material que eu estou utilizando é um material de um treinamento que eu ministro, tá? Um treinamento que eu montei. Então, a gente tem dois momentos aí em que a gente coleta informação. A gente tem duas necessidades diferentes, tá? Então, a gente tem aí uma necessidade de coleta que nós podemos chamar de baseline, né? Análise do ambiente, um baseline analysis. E a gente tem um outro momento de coleta que nós podemos chamar aí de bottleneck analysis, né? É uma análise de um gargalo, tá? Então, o que é um baseline analysis? Então, quando a gente fala aí de uma coleta de dados, uma monitoração do ambiente, onde você está coletando informação para um baseline, é para você conhecer o seu ambiente, para você saber como é que o seu ambiente se comporta, ao longo do tempo. Então, o baseline, né? A famosa, bem conhecida linha de base, ela é extremamente necessária em qualquer ambiente de banco de dados, bem especificamente falando de banco de dados, porque vai mostrar para a gente, e isso depois pode ser colocado em um gráfico, seja no Excel, seja no Reporting Services, como é que está aí a utilização de recurso do nosso ambiente, como é que as coisas estão funcionando. Opa, vou tirar aqui. Então, baseline é importante. Eu coleto informação para um baseline para eu saber como é que é a utilização de determinado recurso em um determinado momento do dia, né? No momento específico do dia, como é que está a utilização de CPU, por exemplo? Como é que está a utilização de... Quanto é que está a quantidade de acessos ao disco? Como é que está a transferência no meu throughput? Quantos raios por segundo eu tenho? E aí eu tenho o meu bottleneck, o meu gargalo. Então, essa análise de bottleneck, ela é uma análise, ela é uma coleta mais profunda, né? Mais deep dive. Então, eu com certeza vou usar algumas ferramentas que podem trazer informações que eu não estou coletando no baseline. Ah, Vitor, isso pode acontecer? Pode. No baseline, você vai acabar pegando, por exemplo, as principais métricas que você quer analisar do seu ambiente. Uso de CPU, uso de disco, uso de memória, quantidade de conexões que eu tenho. Então, essa é a sua média específica no dia. Quando você precisa de uma informação mais deep dive, você está com um problema agora. Ah, eu preciso saber por que este meu insert não está funcionando e não está vindo erro na minha aplicação. Poxa, então eu preciso fazer uma coleta bem deep dive, bem internos do SQL. Eu vou rodar outro tipo de ferramenta. Talvez uma ferramenta que seja bem mais invasiva e que traz informações que não tem no meu baseline. Informações que não foram coletadas durante o meu baseline. Tá? A gente pode até pensar mais simples assim, né? Até fazer aí uma pequena analogia. O baseline vai ser uma monitoração que vai acabar ficando ligada direto. Você vai querer coletar isso sempre. O bottleneck, não. Você vai utilizar quando você estiver com algum problema. Quando você estiver com alguma contenção, sensação de lentidão e você quer saber agora o que está acontecendo. Então, a gente tem esses dois tipos de ferramenta no SQL? Tem. A gente tem esses dois tipos de ferramenta do SQL. Tá? A gente tem até algumas ferramentas que elas podem ser utilizadas para baseline, para uma monitoração mais alto nível, né? Mais resumida. Daí, depois, você pode especializar essa ferramenta. Você pode especificar bem mais do que você quer coletar. E ela se torna uma ferramenta para análise de bottleneck. Tá? Então, nós temos esses dois momentos. Tem a minha análise de baseline e tem a minha análise do bottleneck. Pensando nisso, se a gente for avaliar as ferramentas que eu quero conversar com vocês, a gente poderia dizer que o performance monitor, ele é uma ferramenta para baseline. É, ele pode ser uma ferramenta para baseline, porque eu posso deixar ligado o meu performance monitor e ficar coletando informações ao longo do tempo sempre. E ficar armazenando isso, por exemplo, em um banco de dados. Tá? O profiler. O profiler pode ser uma ferramenta de baseline? Olha, provavelmente não, porque o profiler é muito invasivo. Ele te retorna muita coisa. Talvez você tenha detalhe demais para um baseline. Provavelmente ele pode ser para uma análise de bottleneck, assim como Extended Events também. Tá? O PAL e o Performance Dashboard, eles podem ser utilizados para análise de baseline. Eu posso coletar bastante informação no meu performance monitor e imputar essas informações do PAL, que eu vou mostrar para vocês, e tirar um relatório de análise do meu ambiente. E o Performance Dashboard são relatórios onde você consegue tirar a análise, você consegue visualizar tudo o que está acontecendo dentro do seu ambiente. Tá certo? Tá legal? Performance monitor. Vamos lá. Vamos conversar primeiro do Performance monitor. Então, o Performance monitor, a gente pode startar ele por aqui, né? Então, a gente pode startar dizendo, olha, executar PerfMol. Performance monitor não é uma ferramenta nova, é uma ferramenta, na verdade, opa, se eu digitar certo, né? PerfMol. Não é uma ferramenta nova, é uma ferramenta que já existe há muito tempo no sistema operacional. É lógico que, a partir do Windows 2008, o Windows 2008 Server, você tem essa cara que a gente está vendo aqui agora, e no Windows 2003, você tem uma versão um pouco mais resumida, tá? Você até tem como chegar nesse mesmo nível de detalhe que eu estou mostrando aqui para vocês, se você instalasse algumas ferramentas da Sysinternals, né? Que é uma empresa que acabou vendendo as suas ferramentas para a Microsoft. Então, a ideia do Performance monitor, inicialmente, é você poder olhar em um gráfico como é que estão se comportando os principais contadores do seu ambiente. Então, o Performance monitor, ela é uma ferramenta de análise do sistema operacional. Performance monitor é uma análise do sistema operacional. Quando a gente faz a instalação de um serviço de bucket-downs SQL Server, quando a gente instala lá o nosso SQL Server dentro de um servidor Windows, também são instalados pacotes de contadores de objetos, e dentro desses objetos, eu tenho contadores, para você conseguir monitorar como é que está a utilização de algumas métricas do SQL Server dentro deste ambiente Windows. Como, por exemplo, utilização de memória pelo SQL Server, quantidade de acesso a disco, como é que está a utilização aí, quais são os principais métodos de acesso que a gente tem. Então, isso tudo a gente ganha quando instalamos o SQL Server. Dá para você habilitar esses contadores também, se você não tiver o SQL Server instalado, você pode fazer a instalação dos clients, mas ele vai valer muito mais a pena para monitorar uma instância efetiva. Ok? Tá legal? Então, como é que isso vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho aqui os meus objetos, então eu vou mostrar para vocês. Eu posso adicionar. Então, eu tenho vários objetos de monitoração. Então, se você olhar aqui comigo, olha só. A gente tem vários objetos, opa, a gente tem vários objetos de monitoração. E dentro desses objetos de monitoração, eu tenho contadores. Então, por exemplo, olha, eu quero saber como é que está aí a utilização dos meus logical disks. Então, eu tenho o objeto logical disk e eu tenho os contadores do logical disk. Tempo de acesso a disco, como é que está o percentual de tempo de leitura, de tempo ocioso. E o legal dessa ferramenta é que ela, com certeza, te traz muito detalhe e a Microsoft é muito boa em ajudar a documentar muito bem as ferramentas que ela possui. Então, eu tenho muitos contadores. Poxa, Vitor, tenho muitos. Tem muitos contadores. Mas a gente tem aqui embaixo, olha só, mostrar descrição. Então, eu tenho uma pequena descrição aqui embaixo, uma pequenina descrição que em alguns momentos ela é até bem detalhada, se você puder verificar, te dizendo o que é o tempo de gravação do disco. E aí eu sei se eu preciso ou não deste meu contador. Tá? Ah, Vitor, bom, isso é legal, mas como é que eu vou saber quais as métricas que eu tenho que monitorar do SQL Server? Funciona assim. Olha só. Percebe que eu tenho aqui algumas instâncias, na verdade eu tenho muitas, tenho quatro instâncias de banco de dados instaladas nessa minha máquina, né? Por exemplo, eu tenho essa minha instância que eu chamei de SQL CMS. Então, eu tenho vários contadores de performance, vários objetos, e dentro desses objetos vários contadores referentes especificamente a essa minha instância. Então, uma coisa que é legal de você prestar atenção, uma coisa que é interessante ficar bastante atento, e isso já aconteceu comigo algumas vezes, é que cuidado, você tem que ter cuidado quando você vai habilitar uma coleta para baseline em um servidor que tenha mais de uma instância. tá? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma instância default nessa minha máquina. Na minha máquina são todas instâncias nomeadas, mas se você tiver uma instância default, o nome é o nome default. Então, vai aparecer aqui para você MS, SQL e o nome do contador. Eu não tenho, né? Eu não preciso deste nome da instância porque a instância é default. E aí, muitas vezes, você pode pensar, poxa, então vou pegar esses contadores aqui que são os contadores do SQL Server que o Victor falou. Certo? Certo. Não 100%, mas certo. Porque se você tiver alguma outra instância, com certeza, essa instância terá que ser nomeada, você também precisa selecionar os contadores desta instância. Tá legal? Então, quando você vai fazer aí uma coleta que você quer analisar todos os servidores, todos os serviços de banco de dados que estão em um mesmo servidor, fica bem atento, tá? Sempre, sempre, sempre atento para selecionar todas as instâncias. Seleciona aí os contadores de todas as instâncias que você está utilizando. Tá legal? Tá bom? Perfeito, né? Muito bom, bacana. Então, eu tenho aqui vários contadores, aí eu posso ir selecionando, né? Access Methods, como é que está a utilização, qual é o tipo de método de acesso que o SQL Server está fazendo, tenho ali as minhas métricas para acesso a disco, para CPU, e eu posso ficar coletando essas métricas, jogando essas métricas aqui no meu gráfico, e ficar olhando essas informações aqui embaixo, que são as informações que mais interessam para a gente, tá? Qual foi o último valor, qual foi o valor médio, o valor mínimo e o valor máximo? Para fazer aí uma análise, a gente vai sempre buscar a média, né? Um baseline, lembra? É a média durante um determinado dia, então a gente vai sempre ficar olhando esse valor médio, esse valor médio vai ficar mudando de acordo com o que a gente está coletando, mas a gente sempre fica de olho para saber se está dentro de um valor ok ou não ok. Tá legal? Tá certo? Perfeito. Poxa, Vitor, isso é legal. É, isso é bem legal, isso é extremamente interessante, tá? Porém, uma das coisas que eu acho que talvez sejam mais interessantes de se fazer no SQL Server, tá? Com o Performance Monitor, é você criar o seu Data Collector 7. O que é o seu Data Collector 7? Eu vou usar o Performance Monitor, vou automatizar a coleta de vários contadores que me interessam, e aí eu posso gravar esta coleta em um arquivo, um arquivo com extensão BLG, uma extensão CSV, ou direcionar para um banco de dados SQL, e aí eu tenho como analisar essas informações ao longo do tempo. Olha só que sensacional. É isso que a gente tem que pensar. O Performance Monitor, ele pode ser utilizado para análise agora, no momento? Pode? O bottleneck? Pode. Mas ele também é uma excelente ferramenta para você montar um baseline. Então eu posso criar aqui o meu Data Collector 7. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, vou criar um botão direito em cima desse cara novo coletor de dados, ou Data Collector 7, tá? Esse meu sistema operacional está em português. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, perf, mão. Eu posso criar essa minha coleta de um modelo, ou eu posso selecionar manualmente quais são os contadores que eu quero armazenar em algum lugar. Se eu for utilizar um modelo, eu tenho aqui alguns modelos já existentes. Básico, para diagnóstico do sistema, para análise de performance, para análise de WDAC. Poxa, Vitor, mas eu não estou vendo nenhum de SQL Server. É. Então, não tem nenhum modelo de SQL Server já criado. Por quê? Porque o Performance Monitor é inicialmente voltado para análise do sistema operacional. Então, por mais que a gente seleciona aqui, System Performance, os coletores que já serão marcados dentro desse template são coletores voltados para análise do sistema operacional, não para análise do SQL Server. Pô, Vitor, mas aí não ajuda, aí não adianta. Como é que eu faço, então, se eu quiser gerar um conjunto de coletores, um conjunto para coletar informação de tudo o que eu tenho dentro do SQL Server? bom, você pode criar o seu, lembra que eu posso não selecionar e manualmente marcar os meus contadores ou você pode utilizar uma ferramenta que pouca gente conhece chamada P-A-L. Pô, Vitor, o que é P-A-L? Então, olha só, vamos lá, eu vou abrir aqui com vocês, eu já tenho ela instalada aqui na minha máquina. O P-A-L é uma ferramenta gratuita, ela está disponível no CodePlex, beleza? Se não me engano, já tem uma versão um pouco mais atual do que essa que eu estou utilizando, já tem a 2.7.5, tá? O P-A-L, ele é criado, ele foi criado e tem a sua manutenção pelo Clint, Clint Huffman, que é da Microsoft, como você pode ver aqui, e ele pode ser feito o download através do CodePlex. Então, pal.codeplex.com você faz o download dessa ferramenta. O que significa P-A-L? P-A-L é de Performance Analysis of Logs. Ah, Vitor, quais logs? Os logs criados pelo Performance Monitor. Poxa, mas eu nem coletei nada ainda? Eu sei, eu sei, mas o que eu quero mostrar para vocês, logo de cara com o P-A-L, é que você pode usar o P-A-L para criar o template com os coletores do SQL Server que te interessam. Então, eu quero criar um baseline do meu ambiente de banco de dados SQL Server. Poxa, mas eu não sei quais coletores são importantes. Não tem problema. Por quê? Porque se a gente for utilizar o P-A-L, eu tenho aqui uma guia chamada Tree Shield Files, onde eu posso selecionar qual é o tipo de análise que eu vou fazer, está feito aqui, onde eu tenho várias, várias e várias análises já pré-construídas. Então, por exemplo, eu quero coletar dados do SQL Server. Show de bola, que maravilha. Olha só, eu quero coletar informação do SQL Server. Está aí. você pode utilizar o P-A-L para criar o template de coleta do Performance Monitor para 2005, 2008, 2008 R2, 2012. Legal, né? Extremamente interessante para você fazer um baseline. Está ótimo, mas eu já uso 2014. Pode usar o 2012 para fazer um baseline e já vai ajudar bastante. Olha só que interessante. Eu posso vir aqui e falar assim, eu quero utilizar para monitorar o SQL Server 2012. só que eu não vou fazer nada ainda. Eu não vou analisar porque eu não coletei nada. Então, eu não tenho nenhum log para analisar porque eu não criei nenhum ainda. Então, eu vou exportar este template. Então, eu vou exportar este template para qualquer lugar. Eu vou jogar aqui no meu C2 pontos. Acho que eu tenho uma pasta aqui chamada Tracy. Eu até já tenho um template aqui criado. Tá? Vou criar um novo aqui com vocês. Então, eu vou criar só para a gente não utilizar o meu. Então, eu vou criar SQL Server. Vou colocar aqui a data que a gente está criando. 2015, 12, 29. Então, eu estou criando aqui um template, um XML para coletar informações. Quando eu cliquei em salvar, olha que legal, olha que interessante que o PAL me pergunta. Ele está me perguntando o seguinte, vou até aumentar aqui para vocês verem comigo. Você tem instâncias instâncias default ou você tem instâncias nomeadas? Ah, Vitor, como assim? Lembra que eu comentei com vocês agora há pouco que é extremamente interessante quando você vai monitorar o seu ambiente de banco de dados que você lembre de todas as instâncias instaladas na mesma máquina? É exatamente isso que ele está te perguntando. Nesta máquina que você vai monitorar, nesse template que você está criando, quantas instâncias você tem? Se eu tiver mais de uma instância, eu posso colocar aqui a name de instância 1, ponto e vírgula name de instância 2, ponto e vírgula name de instância 3, posso colocar o nome da minha instância. Por exemplo, eu tenho uma instância aqui, a minha instância chama se co-instância 1. Eu tenho várias instâncias, mas uma delas é se co-instância 1. Então, eu vou colocar essa instância que eu quero monitorar. Perfeito? Ok. Salvei. não vou utilizar o PAL por enquanto. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês o que ele gera. Então, eu vou lá no nosso 3. Está aqui o arquivo que eu gerei com vocês. Olha só. Está aqui o arquivo que eu acabei de gerar. Eu vou abrir esse arquivo. Vou abrir esse arquivo no bloco de notas para a gente conseguir visualizar. Poxa, Vitor, é muito código. É o XML, né, gente? É exatamente isso que me interessa monitorar no ambiente de banco de dados SQL Server. Então, olha só. Eu tenho todos os contadores que são interessantes falando especificamente da minha instância 1. Então, aqui, já está pronto para que eu faça a carga desse template para monitorar o meu ambiente. Vitor, então, maravilha. Posso fazer isso de olho fechado? Pode. mas tem uma coisa que você vai fazer depois, tá? Isso é uma coisa que eu acabei aprendendo na prática, né? Acabei levando um pouquinho aí de tombos. O PAL, essa versão que eu estou utilizando pelo menos, ela não cria nenhum contador, não coleta nenhum contador referente a disco. Isso é um pouquinho complicado. complicado, por quê? Porque uma das coisas mais interessantes para a gente monitorar no ambiente de banco de dados SQL é a utilização de disco. Então, o que é interessante a gente fazer? A gente pode utilizar esse template, vou fazer isso agora com vocês, a gente carrega esse template e depois adiciona os contadores de disco, tá? Os contadores de logical disk, se você estiver utilizando lá discos da storage, physical disk, se você estiver utilizando disco local, tá? Mas fica sempre atento a isso, não esquece que eu não tenho nada referente aqui a disco, tá? Então, como é que vai funcionar? Beleza, eu já tenho esse template, então, vou voltar aqui no nosso performance monitor, eu vou clicar com o botão direito, vou dar um novo, novo coletor de dados e vou colocar aqui, ah, perf, mão, beleza, e vou criar baseado no modelo, só que agora eu já tenho esse modelo, então, vou procurar esse modelo, vou selecionar, então, eu vim aqui, ó, em traces, né, que foi onde eu gravei, tá aqui o meu template, carregado o meu template do PAL, concluir, tá criado o meu coletor, que não está startado, então, presta atenção aqui comigo, ele está criado, ele já existe aqui, só que ele ainda não está startado, perfeito, tá ótimo, porque eu quero mostrar para vocês o que a gente vai precisar fazer depois, tá, então, eu tenho aqui, ah, os meus contadores, tá, então, se eu entrar aqui, ó, nessa minha coleta, botou direito, propriedades, ou clicar duas vezes, tá aqui, todos os contadores que a gente está monitorando dentro deste template, ok, e é aqui que eu disse para vocês que é interessante, a gente adicionar mais alguns contadores, então, eu venho aqui, em adicionar, se você estiver utilizando disco local, você pode vir aqui no physical disk, tá, e pegar as informações referentes a disco, se você estiver utilizando discos em um storage, então, é extremamente necessário, né, que você faça a coleta do seu logical disk, então, opa, pegar aqui, descer, 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 logical disk, então, ou você pega do physical disk, se você estiver utilizando disco local, disco na sua máquina local, ou logical disk, se você estiver utilizando de alguma outra forma, tá legal? Tá bom? Então, como é que a gente vai trabalhar? Eu não vou adicionar os contadores de disco, tá, porque eu nem tenho muita coisa acontecendo, eu tenho só um disco, que eu estou usando aqui o meu notebook, mas, eu quero mostrar para vocês algumas outras informações que são interessantes. Então, inicialmente, eu posso estartar esse cara e ele vai gerar para a gente um arquivo BLG. Se eu clicar com o botão direito na definição do Data Collector 7 e olhar aqui em pasta, ele está dizendo para mim aonde que ele vai criar este arquivo, então, no System Drive, que no meu caso é o C2 pontos, perflogsystemperformanceperfmon, é o nome do contador, da coleta que eu criei, então, ele vai criar este arquivo aqui, BLG, este é o arquivo BLG que depois a gente pode utilizar e colocar ele dentro do nosso PAL, tá, para uma análise de um cliente, fazer uma análise inicial de um cliente. Outra coisa legal que você pode fazer é o seguinte, eu posso mudar o formato do log, tá vendo aqui que está para formato binário e eu posso colocar formato de SQL e aí esse formato de SQL ele me permite que eu direcione toda essa coleta que nesse momento está acontecendo aí de 15 em 15 segundos, que é o intervalo de amostragem que eu estou deixando aqui, para um banco de dados. Então, olha que coisa interessante, de forma rápida, de forma simples, de forma fácil, você já pode criar um baseline do seu ambiente usando o PAL que é gratuito, tá, é gratuito, cria o template, vai no seu servidor de banco de dados, gera o XML, traz para o seu perfmon, tá, colocou dentro do seu perfmon, direciona isso para dentro de um banco de dados, ah, Vitória, o que você fez aqui? Eu criei um DSN, né, um Data Source Name para a minha instância 1, né, simples, cria um ODBC simples para a minha instância 1, para que isso aqui funcionasse, e eu posso deixar assim, então, ele vai aplicar para o SQL Instance 1, vou mostrar para vocês aqui, eu vou abrir aqui, então, eu tenho o meu SQL Instance 1, SQL Instance 1, tá vendo aqui, tá, 32 bits, e esse SQL Instance 1, deixa eu configurar, só para mostrar para vocês, eu configurei dizendo o nome para qual instância ele ia, e dizendo também qual banco de dados que ele deveria encontrar, então, está aqui, perfmonDB, certo, eu acho que eu nem tenho esse banco de dados, deixa eu até olhar aqui, porque eu devo ter apagado, então, eu vou criá-lo novamente, então, eu vou criar agora com vocês aqui, eu nem tenho, tá vendo aqui, na minha instância 1, nem existe esse perfmonDB, então, eu vou criar esse banco de dados agora, vou dar um new database, perfmon underline DB, ok, então, está criado, avançar, opa, eu acho que agora já tem, perfmonDB, deixa eu só acertei o nome, né, perfmonDB, perfeito, já está criado, ok, concluir, testezinho, ok, então, se você prestar atenção aqui comigo, ele está vazio, esse banco de dados aqui, ele está vazio, não tenho nada de tabelas, tá vendo aqui, perfmon, não tenho nada nas minhas tabelas, só que como eu pedi que o nosso coletor direcionasse para uma base de dados SQL, quando eu startar esse cara, vamos ver se tudo funciona bem, quando eu startar esse cara, e ele começar a fazer a nossa coleta, então, já está aqui, está startado, beleza, eu vou dar um refreshzinho aqui, opa, eu acho que não funcionou 100% ainda, vamos ver, deve dar algum erro, porque ele já deveria ter criado para a gente algumas tabelinhas, opa, tem execução, eu acho que faltou só eu dar o ok, né, deixa eu parar esse cara aqui, vamos lá, eu cliquei e acabei não dando ok, então ok, SQL instance 1, vamos ver agora se isso vai funcionar, vou mandar ele startar, está startado, vamos ver se ele, perfeito, faltava só dar o ok naquela alteração que eu fiz, então está ótimo, então ele está coletando a informação e essa informação, ela está sendo jogada nessas três tabelas, Vitor, sério, já está fazendo? Já, só isso, só isso, quanto tempo eu demorei para fazer isso com vocês? lógico, um pouquinho mais de tempo que a gente está conversando, estou explicando para vocês como é que as coisas funcionam, mas está aí, em 10, 15 minutos, eu já criei com vocês um baseline, sério que são baseline? sério, sério que são baseline? Eu tenho dentro desse meu perfimão três tabelas, eu tenho o counter data, então eu tenho aqui, counter data, exatamente o que a gente está coletando, com a data e hora que está coletando e o valor deste contador, tá? Ah, mas eu não sei qual é o contador, então tem problema, eu tenho outras duas tabelas para a gente trabalhar, então eu tenho aqui o counter, o counter details, aonde eu tenho o nome do contador, então eu tenho aqui, o counter data, com o counter details, então eu tenho o counter ID com o counter ID, ah, então esse counter ID aqui que eu coletei, ele é referente ao access method forwarded records, isso, cara, olha isso, fala comigo, gente, simples, fácil, indolor, essa é uma das coisas que eu sempre indico para todo cliente que eu atendo, se ele não tem nenhuma ferramenta de coleta de dados implantada, que ele faça pelo menos isso, poxa Vitor, mas eu vou ter que criar um banco de dados para cada servidor? Não, você pode centralizar, você pode pedir, por exemplo, e aí que é lógico, eu estou falando, nem sempre você vai conseguir toda essa infraestrutura que a gente está conversando, mas você pode pedir um servidor, uma maquininha virtual, uma maquininha simples para você instalar uma instância de banco de dados SQL e tornar essa instância de banco de dados o seu ambiente de análise de métrica, eu costumo falar, o seu data warehouse do seu ambiente, da sua infraestrutura, dos seus ambientes de banco de dados SQL Server, porque você vai centralizar tudo lá, ah, eu preciso criar um banco de dados então para cada um dos meus servidores, não, porque se você olhar comigo aqui no counter details, eu tenho o nome da máquina, então eu posso analisar e eu posso ir em uma outra máquina, por exemplo, e direcionar da outra máquina eu quero pegar agora outra instância, não tem problema, vai ser outro counter ID para outro machine name, para outro object name, e aí eu vou ter essa informação sendo coletada aqui, simples, fácil e rápido, muito rápido, e aí você já tem um baseline pronto, para você depois, ah, eu posso usar o quê? Cara, Excel, Excel você pode utilizar para consumir isso, você pode usar o reporting services, eu já trabalhei em algumas empresas onde isso aqui era avaliado depois no reporting services, já trabalhei em algumas empresas que a gente utilizava Excel, já trabalhei em algumas empresas que era feito em query na hora mesmo, dava acesso para alguma outra ferramenta, a outra ferramenta analisava, o importante é que você está coletando a informação, você está monitorando o seu ambiente de banco de dados, certo? Certo. Outra coisa que você pode fazer, outra coisa bem legal que você pode fazer, é não direcionar essa informação para um banco de dados, e sim direcionar essa informação para aquela nossa pasta, C, perflogs, system, e eu tenho aqui performance, e tem alguns coletores que eu já criei, já deixei criados, tem aqui o nosso perfmon, que foi o primeiro que eu estartei antes de direcionar para o nosso banco de dados, então, o legal também é se você quiser fazer uma análise inicial do seu ambiente, um baseline inicial, e isso a gente costuma utilizar bastante em clientes, preciso atender um cliente, o cliente não tem nenhuma métrica do ambiente, eu preciso mostrar para ele onde estão os principais pontos de melhoria, o que ele pode melhorar agora, então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar o PAL, gerar também o XML, fazer a coleta, mas aí eu não vou direcionar para um banco de dados, é lógico, eu vou direcionar para esse BLG, eu tenho até um aqui já feito para mostrar para vocês, está aqui, vou direcionar para um BLG, certo? E vou jogar isso dentro do meu PAL, para ele conseguir analisar, e o PAL vai dar para a gente um relatório extremamente detalhado do que eu preciso olhar no meu ambiente, pô, Vitor, você está falando sério? Estou, estou falando sério, muito sério, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui no PAL, então a primeira coisa que a gente pode fazer é nesse counterlogs aqui, mostrar aonde está o arquivo BLG, o arquivo que eu quero utilizar, então eu posso vir aqui e falar, opa, onde que está o arquivo? Está no C, está no perflogs, system, performance, vou pegar esse cara aqui, esse cara aqui eu acho que rodou durante mais tempo, deixa eu ver, não, vou pegar um outro aqui, e depois eu vou mostrar um outro relatório já pronto para vocês, que é bem legal, então eu vou pegar esse cara que eu rodei, está aqui, então, esse é o BLG que eu quero que você analise, então eu vou dar um next, e aí ele vai perguntar para mim, ok, você pegou algum arquivo meu, você fez um export? Fiz, fiz o export do seu template de SQL Server 2012, ah, Vitor, mas e se eu não lembrar? você pode vir aqui e dar um auto detect, o que esse cara vai fazer? Ele vai ler o seu arquivo BLG e vai encontrar para a gente qual foi o template utilizado, está vendo aqui, ele falou, beleza, detectei quais são os contadores que você está utilizando, então eu vou fazer uma análise em cima desses contadores, certo? E aí ele vai ter algumas perguntas que ele vai te fazer para ajudar na geração do relatório, então por exemplo, ele vai te perguntar aqui, esse é o sistema operacional que eu estou vendo aqui que você coletou, então o sistema operacional é mesmo um Windows Server 64 bits? Não, não, o sistema operacional está errado, é um 32 bits 2003, tá? Physical Memory, ah, quanto que ele tem de Physical Memory? Aqui está falando 4 gigas, não, não, o meu servidor aqui ele tem 16 gigas. Se ele for 32 bits, você vai ter que responder, né, o Virtual Address Space, se não for 32 bits, não precisa fazer nada, para ele já está ótimo, tá? Ou você pode simplesmente falar, não, não, o arquivo que eu selecionei foi esse mesmo, tá ótimo, beleza? Aí dá um Next, as perguntas mudam, por quê? Porque agora ele está usando como base o template padrão, né, de SQL Server 2012, e ele está te perguntando aqui, olha, este seu ambiente, ele é um OLTP? Sim. Ou não, ele é um OLAP? isso vai ser importante para você responder, para fazer a análise, né, porque eu tenho limites diferentes quando eu estou trabalhando com OLTP e quando eu estou trabalhando com um transacional, tá? Perdão, um OLTP e quando eu estou trabalhando com um OLAP, tá? Por quê? Porque você tem métricas diferentes, você tem limitações diferentes, você tem muita coisa que precisa ser avaliado de forma diferente. um sistema OLAP, ele vai ter muito mais leituras do que é um sistema transacional, que vai ter bastante escrita, tá? E aí a gente tem aqui o PLE Health, que é o Page Life Expectancy, bem conhecido da maioria de vocês, né, quanto tempo eu fico com uma página em memória, ele está te perguntando qual é o valor que você espera que seja aí, ok, o limite, mil, mil é o número legal que a gente utiliza hoje, tá? Nas documentações que você encontra, por enquanto, tem um número que não é muito bom, que é o 300, 300 não é um número tão interessante assim, 300 segundos é pouca coisa, então 300 segundos para encher todo o seu buffer pool, né, o buffer cache, na verdade, é pouco tempo, então você tem que ficar trocando as páginas de dados do seu ambiente a cada 3, a cada 5, 5 minutos, 300 segundos, é muito pouco, então a gente coloca mil segundos aí, tá? Aí eu tenho aqui algumas informações de onde ele vai jogar esse meu, essa minha análise, né, esse meu HTML, se eu vou colocar ele na fila, se eu vou, perdão, como é que vai ser a execução desse cara, né, qual é a fila de comandos que ele vai executar, e quantas threads eu quero executar, se eu vou colocar aí um número baixo de threads, se eu vou executar como baixa prioridade, se eu vou colocar ele numa fila, né, se eu não vou executar ainda, eu vou colocar mais itens para depois executar, então, isso é extremamente interessante, certo? Você pode executar isso na sua máquina, na verdade, o ideal é que você execute isso na sua máquina, você não vai rodar essa análise no seu servidor, ah, Vitória, mas eu rodei o perfil online, então eu vou pegar os caras de lá e já vou executar, não, traz esses arquivos BLG para um ambiente de desenvolvimento ou para a sua máquina e roda a análise do PAL na sua máquina local, pô, Vitória, por quê? Porque vai consumir bastante recurso, não é tão rápido assim, dependendo do tempo que você coletou, você vai deixar coletando aí, por exemplo, uma semana, uma semana o número, é uma quantidade mínima aí, bacana para você pegar o que acontece no ambiente do seu cliente, uma semana você vai ter bastante informação, então vai demorar um pouquinho, vai demorar aí uma média, na minha máquina com 16 GB de memória RAM, com um quad-core, está certo que eu não tenho muito disco, um disco é mais lento, mas demora aí uma média de 3, 4 horas para gerar o relatório, então demora um pouquinho a execução, então traz para a sua máquina para você fazer essa execução, então quando você dá um finish, ele vai começar a analisar, certo? O resultado desta análise, eu vou mostrar aqui para vocês, está aqui, pal-reports, deixa eu pegar um pal-reports que eu já criei, que está pronto aqui, tudo bem? Então eu vou colocar esse cara aqui, vamos lá, beleza, vou abrir esse cara, para mostrar para vocês o resultado, isso aqui eu também não fiz nenhuma query, eu estou simplesmente usando uma ferramenta que é da Microsoft, é uma ferramenta gratuita, você pode pegar isso daqui no próprio CodePlex, simples, do jeito que está aqui, do jeito que eu estou te mostrando, vou aumentar esse cara, então eu tenho aqui uma análise que eu fiz, fiz lá em agosto, fiz há um tempinho atrás, mas eu rodei num ambiente meu de teste, onde eu fiz aí uma carguinha de estresse, uma carga bacana de estresse para poder mostrar para vocês, e o que eu acho bacana é que isso aqui pode ser um entregável para o seu cliente, lógico, tem bastante detalhe, ele é extremamente detalhado tecnicamente, mas você pode utilizar esse cara como uma primeira avaliação do ambiente do seu cliente e mostrar para ele onde estão os principais pontos de gargalo, então por exemplo, eu tenho aqui informações referentes a análise dos logs do nosso ambiente, tá? deixa eu ver se tá carregando ainda, né? Vamos esperar um pouquinho, aí, perfeito, então eu tenho aqui, os coletores que a gente pegou, então eu tenho aqui Buffer Manager, eu tenho aqui informação dos nossos Access Methods, deixa eu fechar aqui, Ginger, então eu tenho aqui informação, opa, tá bem lentinho, né? No Internet Explorer, eu vou abrir no Mozilla, vamos lá, vou abrir esse cara aqui, ele acaba rodando bem mais rápido mesmo, vou fechar esse cara aqui, vamos lá, espera ele carregar para mostrar para vocês como é que as coisas funcionam, é, eu acho que não está tão rápido assim, né? Deixa eu ver se tem alguma mensagem, se tem alguém perguntando alguma coisa, eu espero que não, acho que está tudo bem, está tudo tranquilo, então vamos lá, opa, Mozilla também não está respondendo, bom, eu vou deixar ele carregando aqui um pouquinho, talvez demore um pouco, tá? Nossa, eu acho que temos alguns problemas um pouco maiores, aí, está ótimo, então, eu vou deixar esse cara carregando um pouquinho mais para que a gente continue conversando, né? A gente continue falando das outras ferramentas de monitoração, enquanto eu deixo o PAL terminar de fazer a carga, deve estar carregando os arquivos, está um pouquinho mais lento do que eu gostaria, mas não tem problema, vamos ver aqui, ok, então, seguindo aí a nossa linha de raciocínio, né? As outras ferramentas que eu quero mostrar para vocês, Profiler, o, da constructão de ac Cyriai, de publicidade, as outras ferramentas que eu quero mostrar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto